Saudações, nesse vídeo mostrarei um caso de cistos parapiélicos. Temos aqui essa tomografia computadorizada com contraste, numa fase venosa. Observe que os rins já têm o córtex bem realçado e a medula renal também já com realça. E existem essas formações que poderiam facilmente ser confundidas com hidronefrose. A gente facilmente poderia dizer que isso aqui é hidronefrose bilateral. Entretanto, na fase excretora, você vê aqui os cálices renais e vê que esses cistos estão fora dos cálices. Veja os cálices renais comprimidos aqui, a pelve renal aqui e o ureter. Então, veja que os cálices renais estão deslocados e comprimidos por esses cistos. Tanto aqui, aqui à esquerda. Então, são cistos parapiélicos, não são cistos, não é hidronefrose. São cistos parapiélicos. E para contrapor a isso, aqui à direita, você vê que o depósito de contraste é dentro dessas formações císticas que se comunicam entre si. Veja o depósito de contraste ali dentro. Veja aí, forma nível líquido e líquido líquido. Se comunicam entre si e comunica-se com a pelve renal. E aqui está a ureter normal. Então, neste caso aqui, é hidronefrose, por estenose da JUP e aqui são cistos parapiélicos. Observe nitidamente aí a diferença. À esquerda, cistos parapiélicos e à direita, hidronefrose. Ok? Neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.